MÚSICA Programa Barlada Eu que agradeço Mais uma oportunidade Fazer parte do cast Dos programas que é maravilhoso O campeão de audiência Olha só, melhor DJ Não perca a oportunidade Porque ele está ligado Portanto, telefone, site Aproveita aí, Vinho Com certeza, pode acessar Nosso site é www.vinhofestas.com.br Zero operadora Que é o nosso telefone Zero operadora 11 411-19-14-17 Celular também Zero operadora 11 954007454 Atendemos toda São Paulo E a região, tá? Sabe o que é legal dizer? Porque às vezes as pessoas Se preocupam com a comida Que eu acho bacalérmica Com a lista de convidados Com todo o cenário ali Mas esquece do som Gente, se o som não tiver altura Se o som não tiver lá Com o repertório bacana E o DJ Que pode aí auxiliar tudo isso Não rola A festa não boba Seja com a festa Ou até uma reuniãozinha Por isso, nome e renome Vinho, festas Realmente vale muito a pena Né, Vinho? Opa, com certeza Estamos já um tempo no mercado E temos tudo que é melhor Em som Em iluminação E claro, o DJ O DJ que não pode faltar E independente de qualquer tipo de festa Nós temos um DJ específico Para cada tipo de evento Para cada tipo de evento Aliás, tem uma equipe que acompanha Aliás, tem redes sociais Se você quiser deixar Temos as redes sociais Você pode me conhecer É o facebook Barra Vinho Festas É só lá Facebook Barra Vinho Festas Que acha nosso Tá lá, ó Tá no LED É Binho Festas Agora eu quero falar com o meu loirão Vem cá, loirão Que é a nossa produtora visual Que está fazendo Porque os seus clipes É, e os clipes estão pombando Cada vez mais na internet Que bom Sempre ter essa energia aqui Né, loirão? Estou sempre apoiando você Em qualquer momento E essa pessoa Que precisa é você Que vai fazer o seu clipe acontecer Desde o figurino Até a locação lá, né De onde você quer montar o seu clipe Fazer realmente acontecer E depois Poder você olhar lá Nas visualizações E está pombando cada vez mais Aqui está a Juana De Souza e Souza É um prazer Estar aqui no programa Mais um aqui, né E à disposição De quem quiser fazer Um clipe bombado É só contar com a gente Zero operadora 11 995422701 Facebook Vânia de Souza e Souza Maravilha, loirão Ó, fica aí com a gente Que eu sei que hoje O programa está a sua cara Você que é uma roqueira Aí ao pé da letra, né Ó, fica agora Ah, deixa eu mandar um beijo Para o Lelo Fui no seu casamento Foi lindo Vocês estão vendo As imagens aí Daí do decorrer do programa Nós vamos mostrar Parabéns pelo amor de vocês, viu? É, eu achei até interessante Que todo mundo queria saber Quem era artista Que estava casando Eu falei, não é artista É sim, é sim senhora Arte pura Fica aí Tem muito mais música Mas agora nós queremos Conferir, né O humor peculiar De Antônio Celso Chega aqui Porque agora eu quero conhecer Quem chega Se é o Antônio Celso Ou se é o Pato Donald Vou deixar o microfone O cenário Enfim Tudo é com você Maravilha Então vamos lá É isso aí, gente Estamos aqui de novo Com um pouquinho mais de texto Para vocês Porque eu não sei se vocês Estão conseguindo dirigir em São Paulo São Paulo está um inferno De carro, gente Não cabe mais carro A gente não consegue Mais andar de carro Tanto é que a gente Não paga IPVA do carro A gente paga IPTU Que virou um bem imóvel total O negócio está muito complicado De andar de carro em São Paulo E vaga de carro? E vaga então Para estacionar Não está muito complicado? Você não encontra mais vaga Vaga em São Paulo Está igual a mulher virgem Você não encontra mais E quando encontra É apertada E tem 10 querendo entrar Ao mesmo tempo É uma coisa muito complicada E outra coisa complicada também Assim Aqui É que o pessoal não usa seta, gente Seta virou um artigo De luxo em carro O pessoal entra Não está nem aí para você Entra mesmo Não quer nem saber E outro dia Eu tomei uma fechada Mas pensa naquela senhora fechada E quando a gente toma uma fechada Mesmo sendo comediante A gente também tem aquele momento De estresse De baixar o ouvido E xingar Como todo mundo Quando eu tomei a fechada Eu olhei para o lado Abaixei o ouvido No que eu fui xingar Era uma menina tão bonitinha Dá seta Pela vez ela dava seta Gente, ela não deu E me fechou de novo Quando ela me fechou de novo Eu não aguentei O farol fechou Parei o carro na frente Do carro dela Fui lá e falei Moça Peraí Peraí, deixa eu entender uma coisa Você viu que você me fechou Duas vezes Ela, ai, desculpa moça Falei, tá, tudo bem Deixa eu perguntar outra coisa para você Você fez o teste do Detran? Ai, claro que eu fiz o teste do Detran Tá, e que nota que você tirou? Ela falou, olha Eu acho que foi três de cem E uma de cinquenta Cara, que absurdo Três de cem E uma de cinquenta Ela pagou mais barato que eu, gente Uma coisa complicada E uma coisa que eu falo para vocês Que trânsito atrapalha muito O trânsito atrapalhou Sabe quem, Tati? O Pato Donald Verdade Atrapalhou Atrapalhou, é Olha só o que aconteceu O Donald tinha marcado um jantar Com a sua querida Margarida Jantar marcado para as dezenove horas Mais conhecido como sete da noite Sim Mas, como o Donald está morando em São Paulo Agora teve que sair às cinco da tarde de casa Os passarinhos ainda cantavam E ele pegou o calhambéquezinho dele Aquele dia São Paulo estava simplesmente trancado Sabe que hora que ele chegou na Margarida? Nove horas da noite Perdeu o jantar com a Margarida E a Margarida não entendeu, não Olha só Ele chegou na casa da Margarida Com o calhambéque Margarida Margarida Ah, meu Deus Já sei Eu vou mostrar a porta Quem é? Sou eu O que você quer? Você É tarde Por quê? Porque hoje sou eu Que não quero mais você Por isso eu fora Esqueça meu nome Meu rosto Essa casa E siga seu rumo Não sei Eu perdi Fora Esqueça meus beijos Abraços e sonhos E todo o meu mundo Tá mentindo Posso ver Fora Esqueça que eu vivo Tá tudo acabado E não se surpreenda Esqueça de mim Afinal Pra esquecer Você tem experiência Pô Já é uma carinha Mas eu te amo, pô Amo a nada Amo sim Então prova Tá bom Eu vou provar Que eu Todo que eu Ai Beira Toda beira Ai São todos Gajados E Arrugina Todo meu amor Ai Eu te amo Eu te amo Meu amor Ai Eu te amo O meu chão E ferve por você Ai Donald Gostei Então me perdoa Poxa Não Não? Não Só se você cantar Outra música Pra mim Uma música Lepo Lepo Ai Não Tá bom Eu quero Eu quero Eu quero O meu Lepo É Oscar Do meu Ah 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 Lepo Lepo Você já mentou Gato Ah O miau Né Gente E fazendo Uau Não Eu não tive essa competência ainda Então tenta fazer um Uau 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 Só na bochecha Ar e bochecha Isso eu tenho Uau 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 É Não vai Não vai Acho que não vai ornar Mas vamos fazer o seguinte Tem um monte de gente Ali tem gente menor que eu Vamos fazer o seguinte Pato Donald Chamando Johnny Rivers Covers Pra cantar uma aqui Pode ser Você que chama agora Uau 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 Uau